Olá galera, eu sou a Julia Vitória e hoje nesse vídeo eu estou com uma ferramenta bem legal, vocês estão vendo que meu dedo está dentro da boca dele, agora vou deixar a minha mãe falar. É, gente, olha só, é uma ferramenta que tem no Google, você vai lá no Google, você pesquisa o animal que você quer, você quer um tubarão, você vai colocar lá e depois vai aparecer a opção falada assim ó, veja em 3D. Olha a cara do palomito. Palomito, bota a mão aqui para você ver ela. Ai, pegou bem perto, mais alto um pouquinho, mais alto ali, isso aí. Faz carinho mesmo, Palomito, ó. Bota a mão. Aqui ó, me dá aqui, mais para cima um pouquinho. Gente, esse aplicativo não né, mas não, essa nova brincadeira que o Google trouxe, você vai no Google, coloca o nome do animal que você quer ver em 3D e vai aparecer várias opções. E aí ó, você vai colocar para você poder estar aqui ó, na sua câmera e ficar do lado. Olha a cara da Zília. A Zília está com medo. Olha, ele está pertinho do pé do palomito, está vendo o palomito, ele aí? Quem está com medo aí? Está com medo aí? Gente, essa ferramenta do Google é muito boa. Gente, a gente está com um verdadeiro balógico em casa. Na carreta deles ó, na frente deles aí. Ele não está com medo. Muito bem. Gente, a gente está com medo. Gente, a gente está com medo. O leão. Gente, nós estamos recebendo a visita dos animais. E agora o leão, né? Obrigada hein Julia, está aí do seu lado. Meu Deus. Ele está aí do seu lado, Julia. Você está falando pertinho dele. Ele está aí do seu lado, Julia. Você está falando pertinho dele. Não dá. É ele mesmo. 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 Para mim. Para mim, ele vai ter um negócio. Nossa esse vídeo de hoje está muito bom. Só animal. Do Mina. No facebook, FX! Ali a minha terra. A nossa mão está aqui... Só para mim tenho um negócio. Para mim, tenho uma doença. Porém, temー o dinossauro e depois, Associação. Eu pensava que não existia mais. Portugal que tem um emergencies. A gente tem um dinossauro e depois, Tá na tua frente aí, Júlia Gente, ele veio pra cama Do Matheus Olha aqui Do lado Do cara da roupa do Matheus Perto dos bloquinhos Gente, é muito divertido Vocês gostaram? Gente, nós estamos Fusos Ah, deve ser Eu não conheço, ó Paulo Vitor, cuidado Tá aí no teu pé Eu não conheço Muito bem Não, mas Você pesquisa no Google Coloca o nome do animal Que você quer Né, Júlia? O animal que você quer E o Google vai te dar Vai aparecer a opção Veja em 3D E veja na câmera do celular E é só colocar no 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 celular E é o mais rápido do mundo E é só colocar no celular E é só colocar no celular Não se esqueça que você pesquisa no Google. Coloca o nome do canal que você quer.